A minha vida mudou de modos especiais pra acompanhar o trote dos estilos atuais Mesmo com tudo mudando, pra onde eu for, vou levando meus costumes naturais Eu fui criado numa singela casinha, pequenina e pobrezinha, feita de marco e madeira Nela passei os meus primeiros desenhos, fazendo parte dos metros do plantita e a guerreira O tempo aumentou meus passos, a mente desenvolveu mais Mas onde vou levar um pedaço dos meus costumes naturais A minha casa nunca foi grande, nem bela, nem branca, nem amarela, nem teve albente ou jardim Mas teve a frente um terreiro espanado, bem barrigo e bem fumado, com vassoura de alegria O tempo aumentou meus passos, a mente desenvolveu mais Mas onde vou levar um pedaço dos meus costumes naturais Meu alimento no barro era produzido, no barro era cozido, no barro mãe me servia Lá ia eu, suprirá por me matá-la, sentado no chão da sala, onde o barro combateia O tempo aumentou meus passos, a mente desenvolveu mais Mas onde vou levar um pedaço dos meus costumes naturais Um nó de som garantia a diversão, o pau queimava o fogão E quando a sombra da noite cobria o dia Depois da fé Maria me vencia e me deitava E quando a sombra da noite cobria o dia Depois da fé Maria me vencia e me deitava O tempo aumentou meus passos, a mente desenvolveu mais Mas onde vou levar um pedaço dos meus costumes naturais O tempo aumentou meus passos, a mente desenvolveu mais Mas onde vou levar um pedaço dos meus costumes naturais O sertão está bem churro e de repente a chuva veio Até cheio do relâmpago, cortou-a no vinho meio O rio foi do mês cego, quando a corda eu tava cheio Obrigado, poeta!